Hoje, eu e o Eduardo temos o grande objetivo de tentar escalar o Monte Everest, rapaziada. Dudu, tá preparados? Tá preparados? Que isso, burro? Ô, Estadio, é como que a gente vai coisar o Monte Everest? Tá vendo... Tá vendo essa roupa aqui que a gente tá agora? Sim, sim, sim. Tá vendo? Ó, eu tô aqui com a minha roupinha bonita, você tá aí com essa roupa aí feia. Mas, ó, a gente... A gente precisa de equipamentos. Então, aqui tem todos os equipamentos que a gente precisa. É só chegar aqui perto, ó, meio que subir em cima do negócio, ó. Nossa, agora eu tô bonito! Ó, ó, tô com a máscara de ski agora. Bonitão, filhote, bonitão, fi. Aí, com esses equipamentos aqui, a gente consegue... A gente vai conseguir, né, escalar. A gente vai tentar, na verdade, vamos tentar. Eu tô aqui na entrada ainda, Bo. Eu já tô aqui fora, vem aqui, vamos logo. Calma, que tem várias coisas aqui, tem várias coisas. Sim, é só você ir reto aí, só ir reto. Achou? Não. Tá, sai da porta e vai reto. Você tá vindo? Sim, sim, sim. Vem me seguindo, então, vem me seguindo. Você tá indo pra um caminho com dois carinhas? Sim, 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 eu tô pulando, ó. Eu sou o terceiro aqui atrás. Ah, tô vendo. Sim, bora, ó. Aqui já começa, dois, aqui já começa o negócio. Fih, tá vendo aqui? Aqui já é meio que uns obstáculos, né? A gente tá aqui chegando e pulando. Tô pulando. Calma. Você cai na água. Você cai na água, você acontece igual aquele cara ali, ó. Vai ter que voltar tudo. Não. Caiu? Para de ser... Me ajuda. Você caiu mesmo? Volta aqui, ó, Bo. Volta aqui. Nossa, você tá perdendo vida, não tá? Não, consegui. Nossa, 20 de vida. Vem, 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 vem. Vamos lá, vamos lá. Nossa, tá começando a ficar de noite. Ferrou agora, Dudu. Está aqui, é impossível subir isso aqui, mano. Agora ferrou de... Nossa, agora ferrou tudo. De noite, velho. É pior ainda. Ó, o cara tá até com lanterna. Vamos seguindo o cara aqui? Vamos seguir ele. Deve jogar joguinho aqui, né? Será que ele tá com lanterna, né? Não dá nada. Tá, só de como eu estava no meu rádio aqui. Seguindo a direita, subindo o morro. Aí a gente vai chegar ao nosso ponto destino, que chama Monte Everest. Aí a gente desce pela esquerda. Cala a boca, ô, calma. Ó, vem me seguindo, vem me seguindo aqui. Nossa, pensou se isso aqui quebra e cai? Tá louco, filho, tá louco. Tá aqui, né? Or não. Vá, bem eu mesmo. Ah, tem três idas, Static. Agora eu vi ali, ó. Nossa, agora que ferrou, Dudu. Por quê? Ah! Tem o maior pulão aqui. Passei, filho. Vem, 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 Dudu. É só pular. Boa, é isso mesmo. Ô, só que aqui de noite é muito mais complicado, porque a visão fica ruim, tá ligado? Aí, passei, boa. Vem, Dudu. Vem, Dudu, eu confio. Mas é burro, véi. E agora? Como é que você vai vir pra cá? Ah, não, dá pra vir aqui pela frente. Ah, não, você vai morrer. Eu acho que você vai voltar tudo, Dudu. Ah, eu voltei tudo. Você quer ir indo? Eu te encontro, eu sigo com a mão. Tá, eu vou vindo, vou vindo. Ai, ai. Vai indo. Ai, ai. Eu tô aqui. Não fiz vocês, sabe? Ai, ai. Nossa, eu sou muito bom. Nossa, eu sou muito bom nesse game, véi. Não é possível. Tá indo comigo, né? Obrigado. Ah, bem com você mesmo. Nem morreu você, não. Oxe, eu morri quando hoje. Nunca nem ia. Que dia foi isso? Fala boca, véi. Fala muito. Cadê? Ah, é aqui pra baixo, ó. Eu acho. Calma. E aí, parceirão? Eu acho que eu caí de novo aqui na água, véi. Mas você é ruim mesmo, de qualquer forma. Tá, falta muito pra gente chegar no monte. Nossa, nem eu sei. Como foi? Aonde que arruma a lanterna? Nossa, eu tô indo errado, véi. Tem que subir aqui em cima. Eu não sei onde é que arruma a lanterna. É verdade isso. Eu quero uma lanterna. Todo mundo tem. Sabe o que é da hora? Ó, aparece ali embaixo, ó. É, quanto de sede você tem, sua vida. Sua energia. Sim, parece tudo ali embaixo. Energia e tal. Ai, ai. Nossa, tá fazendo... Mano, o cara só tomou uma fumaçona vermelha que não tô enxergando nada. Foi. Dudu, eu tô indo, eu tô indo. Já tá indo, gente, já tá indo. Eu já tô chegando. Eu já tô quase naquela parte que a gente pula lá. Quase que eu morri, sabe? Pela verdade, eu morri naquela parte. Tô quase lá, já. Tá, fechou, fechou. Bora, 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 bora. Ó, aqui... Nossa, cheguei na cachoeirona aqui agora. Pula lá pra ver se vai nadar um pouquinho. Eu não. Vem aqui, olha. Se você chegar aqui, você pula. Poxa, eu não. E lá. Nossa, eu vou pular na ponte no meio da cachoeira. Ih, eu vou. Nossa, deixa eu tirar esse negócio, meu tempo. Cheguei na parte que eu morri. Chegou? Só falta cair de novo. Ai, ai. Vou passando, filhote. Tô passando. Vem que vem. Ah, não, mentira. Não, não, não. Não, não, não. Mentira. Sério? Eu caí de novo no meu lugar, velho. É burro mesmo. Tais que é um pouco difícil. Pulo, velho. Nossa, agora... Edu. O quê? Vou passar pela nevasca. Meu Deus. Nossa, eu quero ver eu passar por aqui, mano. Olha o gol. Não, caí. Agora que eu caí, eu faço o quê, mano? Ah, eu vou indo pelo meio aqui mesmo. Vou indo pelo meio das pedras aqui. Sim, bora. Ah, Sete, que eu peguei uma lanterna. Pegou? Onde você pegou? Era aqui, era aqui no coisa. Nossa, mas eu também burro. Ah, não. Mentira, lanterna não. É sinalizador mesmo. Uh, outro. Nossa. Olha o grau que tá aqui, Edu. Tá a menos 25 grau. Aonde? Aqui tá menos... Ah, não. Aí, aqui tá menos 25. Aqui também. Na mesma temperatura, né? Tá no mesmo lugar, né? No mesmo ambiente. É. Ah, agora eu ia ficar de dia. Eu ia ficar melhor, Sete. Fica mais fácil pra mim chegar aí. Tá ficando de dia? É três horas da manhã. Como é que tá ficando de dia, Bu? Então, né, galera... Não tá vendo ali, não? O horário ali, ó. Três AM. Três da manhã. Três quanto? Três da manhã, AM. Bora, Edu. Bora, vem. Nossa, tá descendo a temperatura. Boa. Tá 16 graus agora. Boa. Boa. Mano, o Sete que é muito... Quase que eu morro de novo, velho. Ah, mas você já tá acostumado a morrer, né? Vai lá, o Sete cai, morre e volta tudo. Ele já tá no final. Não, isso não é possível. Nossa, eu tô... Mano, eu acho que eu tô no final. Tá dando certo eu subir aqui o negócio. Sete, sabe se você pular na água e você encontrar um jacaré? Fih, Fih, você não tá acreditando, Edu. Peraí, o quê? Eu vou ter que passar por cima de uma... Tipo, de uma pontezinha... Como se fosse uma corda bamba. Eu confio em você, cara. Acho que eu tô aqui, mano. Passei. Respeita? Cadê? Isso aqui é o quê? Isso aqui não é nada. Tá, tem uma plaquinha aqui. Vou dar uma olhada do que essa plaquinha é, né? Vamos ver. Ih, Edu. Cheguei no... Ih, cheguei no negócio avançado aqui. Eu vou seguir normal mesmo. Ferrou, mano. Ferrou. Não, tá dando certo. Pelo menos eu tô conseguindo passar por tudo aqui. Só o Edu que não deu certo, né? Não deu certo pro Edu, mas pra nós... Eu tô de novo naquele mesmo lugar. Eu tô com medo de moia, velho. Eu acho que vai. Você não acha não? Você não acha não? Ah, não, não. Não, 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 não. Não, não. Mentira, juro. Eu morri. É muito ruim, velho. É um moleque desse. Não vou pegar nem roupa agora. Vou sem roupinha. Não, não, não. Você vai sem roupinha como burro. Como é que você vai escalar? Sendo que o sapato ajuda. Porque o sapato é... É, então, né, galera. Deixa eu voltar e pegar a roupinha. Cadê? Eu acho que é por aqui. Tô seguindo o lugar certo. Pode ir lá. Eu não sei, pra falar a verdade. Mas eu acho que sim. Eu já passei por... Não! Não! Eu morri. Não é possível. Não! 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 Edu! Edu, não! Meu Deus! Taddy, eu tô aqui na entrada, meu querido. Tô te esperando aqui. Tô com saudade. Taddy, Taddy. R$300, já! Não é possível, mano. Eu tava muito lá na frente. Eu tava muito lá na frente. Você não tem ideia. Eu caí da ponte. Tinha uma ponte bem complicada lá de passar e eu não consegui. Eu falo, é muito difícil aqui, mano. Ah, 34 graus. Mentira. Ah, mas agora tá sete horas da manhã. Era o melhor horário pra mim estar lá na frente. Não é possível que eu vou ter que passar tudo de novo, velho. Não é possível que eu vou ter... Ai, meu Deus do céu. Eu confio em você, Sérgio. Vai. Não. Eu passei por... Você tem, eu não confio, não. Eu passei por muita coisa, você não tem ideia, Edu. Ah, imagina eu, mano. Passei pouca coisa e morri. Mas é mais frustrante você passar por muita coisa e morrer do que você passar por pouca e morrer. É verdade. Tinha um fato que eu morri quatro vezes. Oi, Sérgio, você podia esperar seu amigo, né, mano? Não. Tô chegando. Você tá atrás de mim? Tô chegando, não. Só tô indo. Bora, bora, bora. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo dessa vez. Eu não sei. Eu tenho que chegar lá no fim do mundo agora. Ah, naquela parte lá você me espera, velho. Ah, não. Não vai dar, não. Aquela parte lá é impossível. Eu não sei como que você passa, eu juro. Essa parte aqui que você tá? Não, não. Essa aqui não. Não, é na outra. É na outra, né? Nessa aqui da frente. Essa aqui é mais fácil ainda? Nunca. É só você chegar aqui no meio e... Pô, já era. É muito simples, Edu. Cadê? Você aqui? Aê, Edu! Boa, 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 boa. Vamos subindo. Não, não, não. Vamos subindo. Vamos subindo que vai dar tudo certo. Rapaziada. Voltei. Voltei na ponte já, Dudu. Tô aqui. Static. Eu tô no love. Olha aqui. Encontrei um amigo meu que eu vi há cinco dias atrás que eu tinha morrido. E aí? Passei a ponte, filho. Aí vai lá. Morreu. Não, fala isso não. Imagina. Static, você acha o que... Não, não. Tô seguindo os negocinhos aqui. Parece umas luzinhas que tem aqui pra mim seguir. Vai, Static. Eu confio que você vai ganhar, morrer. Vai ganhar, né? Esse joguinho aí. Porque eu tô no apoio moral aqui. Mas se morrer... Se ganhar, fica muito legal, né? Me respeite, me respeite. Nossa, pra quem não dá pra ir. Não, não é pra cá. A cidade nem sabrante que ele dá. É aqui, ó. É aqui em cima. Mas aqui tem como escalar? Vou ver agora. Tem. Bora, bora. Tô indo. Tô indo. Tô subindo. Dudu, eu, pelo menos, consegui subir aqui. Mais ou menos um monte que... Calma. Monte Everest? Pra mim, é. Pra mim, esse aqui é um monte Everest. Tô no cristal lá do início. Mas você é ruim, né? Claro que não. Eu só não quero mostrar minhas habilidades. Tô chegando aqui. Mano, eu tô muito aqui em cima, Dudu. A minha altitude sabe quanto é? É. 465 metros. Nossa, e eu que tô no 20. Mas é que você tá no com medo do jogo, né? Ah, desculpa aí. Ô, bonzão. Tá ligado. Bora, 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 bora. Eu já aprendeu a jogar isso aqui comigo. Eu só não quero mostrar minhas habilidades mesmo. Isso aí, outra mentira, né? Eu menti. Quando que eu menti isso? Sempre, 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 sempre. Tô chegando aqui. Eu não sei se aqui, essa montanha, ela tem tipo um final. Só sei que a gente vai subindo, 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 que a gente não vê mais. Sim? Bora. Tô subindo já? Não, eu tô... Será que tem um final? Acho que nem tem um final, mano. Eu tô sempre subindo. Ah, aqui, ó. Tá 400 o chão, velho? É, 400 metros pra cima, né? Do chão. Você sabe quantos que eu tô? Sabe aquela parte lá dos hidros mexendo? Uhum. Ah, o do bambano lá? Uhum. Entendeu, entendeu. Aí, chegou a parte chata. Essas puladas de escada assim, de uma pro outra, é horrível. Ah, isso é horrível. Só morro por causa disso. Eu acho que não, né? Claro que eu acho que sumou bom. Isso aí é outra mentira. Ó, Edu, eu tô indo aqui. Ó, é duas horas, duas e meia da tarde, nós subindo aqui o negócio. Nossa, mas deve tá um frio aqui, menos 10 graus. Deve tá um friozão. Imagina, você tranquilo, Monteverest, menos 10 graus. Não. Não tá passeando. Quero não, quero não. Eu sou menos zero, menos um. Nossa, Edu. Morreu. Olha onde eu cheguei. No final. Tá cheio de pinguim aqui. Já tá no final, já? Não, não, não. É tipo, eu tô andando no meio dos pinguim. Que louco, mano. É literalmente isso. Eu tô andando no meio dos pinguimzinhos, véi. Muito top, véi. Ó os pinguim de mochila. Eu que morri de novo. Dudu, tem até pinguim de mochila onde eu tô, tá ligado? Isso aí é bom mesmo. Muito da hora, véi. Muito da hora. O que é isso aqui? Isso aqui eu não sei. Nossa, mas é tipo, parece um mundo plano, só que tudo de gelo, tudo de neve. Muito da hora, véi. Muito da hora. Simbora, simbora. Ó, ali tem mais outro morro. Eu não sei se a gente vai conseguir subir ali, mas é onde a gente vai tentando subir. A gente vai tentando ir. Aonde a gente conseguir chegar, é melhor pra nós, né? Ó. Nossa. Sabe o que eu vou fazer agora? Não, não. Explorar a caverna. Meio. Mas qual o problema? Encontra um dinossauro. Qual o problema? A caverna... Ai. Eu achei que ela tirava dano. Nossa, talvez eu tenha... Eu tô seguindo... Eu tô nadando, entendeu? Eu tô tipo nadando. Nossa, que da hora, véi. Quando você tá nadando, eu estou aqui fazendo um nada. Tem tipo... Tem tipo um fiozinho, um fiozinho vermelho que dá pra gente... Que eu tenho que seguir pra explorar o negócio aqui. Nossa. Ah, que louco, mano. Debaixo d'água eu tô a dezessete... Menos dezessete graus. Tranquilo. Safe. Bora, bora, bora. Tô seguindo o negocinho aqui. Vamos ver até onde esse negócio vai dar, né? Quero ver o final desse fiozão aqui. Eu acho que não tem final, mano. Juro. Eu acho que deve ter. Ah, acho que não. Eu acho que sim. Tô subindo de novo. Deu certo? Calma, não sei. Tô subindo. Tô subindo. Tô subindo. Acho que vai dar certo. Não, tô descendo de novo. Boa. É isso aí. Sempre. Online. Online. Calma. Mano, tô nadando aqui. É muito louco esse joguinho, velho. Eu gostei muito. É bem... É complicado, mas é muito bom. Não, é bem da hora. É bem da hora, sim. Só que... Ai, tô subindo de novo. Subi! Cheguei. Quanto você tá de altitude? Eu tô 198. É que sobe, desce. Sobe, desce. Sim, sim, sim. Eu tô dando mais uma subida aqui em outro morrinho. Vamos ver como é que é. É. É um... Mano, tô subindo. Você tá no fim da caverna? Já, já saí da caverna. Já estou em outro lugar. Cadê? Que lugar é esse? Ah, Edu! O quê? Cheguei. Aonde? No final? Não é um final. É como se fosse um... Checkpoint, entendeu? Ah, mas então continua depois aí? Exatamente. Eu tô aqui, tipo, no checkpoint. Aí, é como se fosse tendinhas, onde eu possa ficar aqui. E quando eu quiser, é só eu continuar subindo, entendeu? Hum... Que toque, mano. Gostei. Gostei. Muito, muito da hora, rapaziada. Então, foi isso. A gente conseguiu. Eu, na verdade, consegui. Aí, Tade. Oi? Se a galera quiser uma parte 2, a gente pode. Sim, sim. Com certeza. Se vocês quiserem a parte 2, eu posso estar trazendo, certo? Mas, ó, gente. Eu consegui, né? Eu consegui. Subi o monte aquizinho. Aqui o monte e tudo mais. O Edu não conseguiu porque ele é ruim. Mas... Eu não estou criado. Não, acontece. Acontece. Mas, agora, estamos aqui. Se vocês querem mais vídeos como este, subindo aqui, escalando a montanha, o Monte Everest, deixa muito like, se inscreve e também comenta bastante, certo? Então, é isso. É nóis. Valeu, falou, fui. Até o próximo vídeo. E tchau.